Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula para o concurso do Banco do Brasil. E só para lembrar, quem quiser ter acesso ao curso completo, com a apostila em PDF, com todos os slides que eu utilizo nas aulas, com material de resumo direcionado para revisão e um banco com questões comentadas, primeiro link aqui na descrição. E no mais, peço aí para vocês deixarem o like nesse vídeo e desejo a todos vocês uma excelente aula. Pessoal, a gente vai estudar agora o Comitê de Política Monetária. Ele é um órgão do Banco Central do Brasil e que ele tem como atribuição a definição da meta da taxa básica de juros da economia. Essa taxa básica é a SELIC e o COPOM determina a meta. Então, só para a gente começar a entender aqui a atuação do Comitê de Política Monetária, ele é um órgão do Banco Central. Isso porque, na composição do Comitê de Política Monetária, eu tenho aqui o presidente e todos os diretores do Banco Central do Brasil. Então, eles se reúnem aqui no Comitê de Política Monetária para, entre outras funções, mas a principal dela, determinar a meta da taxa básica de juros da economia. Então, vamos pensar o seguinte. A gente tem uma taxa chamada SELIC OVER. Essa é a taxa básica da economia. Como é que ela é calculada? Ela é calculada através de uma média das operações que acontecem entre as instituições financeiras envolvendo títulos públicos federais. Então, de maneira resumida, eu tenho uma instituição financeira aqui e tenho uma outra instituição financeira aqui. Diariamente, essas instituições estão fazendo aquilo que a gente conhece como intermediação financeira, emprestando dinheiro ao agente deficitário e captando do agente superavitário. Diariamente, elas fazem isso. Então, diariamente, vai ter dinheiro entrando na instituição financeira e, ao mesmo tempo, vai ter dinheiro que está saindo da instituição financeira porque ela está emprestando. E aí, pode ser que, em determinado dia, essa instituição financeira, ela mais tenha emprestado do que ela tenha captado. E se ela não fizer nada, ela fecharia o caixa em negativo. Só que a legislação nossa, a regulamentação dos bancos não permite que as instituições fechem o caixa com saldo negativo. Então, para que ela consiga voltar a ter esse caixa positivo, ela vai ter que conseguir captar mais recursos. E aí, a gente já está pensando no final do dia, quando a gente não tem mais agentes superavitários indo até a agência dessa instituição. Aí, o que ela vai fazer? Ela pode recorrer e pedir empréstimo a uma outra instituição financeira. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Essa instituição financeira A, vou chamar ela assim, tá? Instituição financeira A e instituição financeira B. Essa daqui nossa, ela está, nesse momento, com caixa em negativo. Isso porque ela emprestou mais do que ela captou. Do outro lado aqui, eu tenho uma instituição financeira que ela está com caixa positivo. Isso porque essa daqui, ela mais captou dinheiro dos agentes superavitários do que ela emprestou aqui do outro lado, tá? Então, essa instituição, ela precisa achar uma maneira de não fechar o caixa em negativo. E a outra instituição aqui que tem dinheiro sobrando, é ruim ter dinheiro sobrando, né? Então, é bom emprestar esse dinheiro, já que ela não conseguiu achar pessoas suficientes tomando recurso. Aí, essa instituição financeira, ela pode recorrer a essa daqui que está com caixa sobrando para receber esse dinheiro emprestado, tá? E aí, vai ser cobrada uma taxa de juros, né? A instituição financeira aqui vai cobrar uma taxa por estar emprestando esse dinheiro. Geralmente, esses empréstimos aqui, eles acontecem apenas com duração de um dia, tá? Que é para resolver a situação pontual daquele dia onde a instituição ficou com caixa negativo. Então, nesse dia aqui, a instituição financeira, ela vai mandar recursos para essa daqui. E no dia seguinte, a gente vai ter o pagamento dessa dívida que aconteceu aqui, né? Então, a instituição financeira que pegou o dinheiro emprestado, no dia seguinte, ela vai devolver esse dinheiro que ela pegou, né? Se ela pegou, por exemplo, dois cifrões, ela vai devolver os dois e mais um pouquinho de juros, tá? Para fazer o fechamento aqui dessa operação. Agora, quando esse tipo de operação aqui envolver títulos públicos federais como lastro dessa operação, tá? Porque a instituição aqui, ela manda o dinheiro e na contrapartida aqui, né? A gente tem um título público federal que está sendo mandado pela instituição financeira como garantia dessa operação. Quando a gente tem essas operações com títulos públicos federais, a gente, a gente não, né? O Banco Central, ele vai lá e calcula qual que é a média da taxa de juros que está sendo cobrada nessa operação aqui de um dia. Não apenas entre essas duas instituições financeiras que estão aqui no meu exemplo. Entre todas as instituições financeiras no mercado. E isso faz nascer, então, a taxa Selic. A Selic Over, portanto, então, de maneira resumida, só para a gente entender, ela é a média das taxas de juros cobradas no mercado interbancário entre instituições financeiras quando elas emprestam utilizando títulos públicos federais como garantia. Renan, se ela não quisesse usar um título público federal aqui como garantia, ainda assim poderia acontecer essa operação? Sim. Aí seria utilizado a emissão de um título privado chamado de Certificado de Depósito Interfinanceiro. E dali, nasceria outra taxa que é muito conhecida também, que é a taxa DI, tá? Mas, quando tiver títulos públicos federais, isso gera a taxa Selic Over. Então, vamos supor que aqui foi cobrado, né? Dessa operação foi cobrada uma taxa de 8% ao ano. E pegando a média de todas as operações que aconteceram, a gente viu que a Selic Over, ela está em 8,2%, né? 8,20%. Essa é a taxa Selic Over. Mas, Renan, não é o Comitê de Política Monetária que define essa taxa aqui? Não, calma, tá? Ele determina a meta para essa taxa. A taxa, ela é apurada diariamente, né? Calculada entre essas operações que acontecem. Mas o Comitê, ele vem aqui e ele diz quanto que vai ser a meta dessa taxa. E aí ele vai atuar, ele não, né? O Banco Central, aí, saindo aqui, então, da alçada do Comitê de Política Monetária, o Banco Central, como órgão executor da política monetária, ele vai atuar no sentido de trazer a taxa de juros, aquela que é praticada no mercado, mais próximo da meta que foi determinada pelo Comitê de Política Monetária, tá? Então, primeiros pontos aqui que a gente tem que começar a entender em relação à atuação do Comitê de Política Monetária. Ele determina a meta da taxa básica de juros da economia, a SELIC. Mas a SELIC, ela é apurada diariamente através das operações que acontecem. E aí o Banco Central, ele vai atuar executando a política monetária para aproximar a taxa que foi apurada da taxa que ele determinou quando ele atuou aqui no Comitê de Política Monetária, tá? Então, vamos começar aí a destrinchar aqui o Comitê de Política Monetária. Funções. Ao Copom compete com base em avaliação do cenário macroeconômico e dos principais riscos a ele associados. Quais são as funções do Comitê de Política Monetária? A principal função é determinar a meta para a taxa SELIC, a taxa básica de juros da economia. Só um detalhe, por que a gente chama ela de taxa básica de juros da economia? Porque ela vai ser uma referência para todas as demais taxas. Quando a taxa SELIC, ela sobe, é natural que as outras taxas que a gente tem aqui, elas também subam, incluindo a taxa DI. Se a taxa SELIC cair, as outras taxas também tendem a cair. Aqui eu estou falando não só da taxa DI, mas inclusive taxas de empréstimos, né? Se a taxa SELIC, ela cai, talvez fique mais barato para uma pessoa comprar o seu imóvel financiando ele numa instituição financeira. E aí isso estimula as pessoas a pegar crédito, as pessoas, as empresas. Por outro lado, se a taxa SELIC, ela sobe, talvez a gente tenha um aumento, é bem provável que a gente tenha um aumento, na verdade, nas demais taxas de juros. E aí pegar dinheiro emprestado para comprar a casa, talvez não seja a melhor ideia naquele momento, tá? Então, por isso que ela é a taxa básica de juros da nossa economia. Além de definir a meta para a taxa SELIC, o Comitê de Política Monetária, ele também define as orientações e diretrizes estratégicas para a execução da política monetária, tá? Então, como a gente tem aqui o Copom determinando aqui a meta da taxa de juros e do outro lado eu tenho o Banco Central executando a política monetária, o Copom vai definir as orientações e as diretrizes estratégicas justamente para essa execução. Porque daí o presidente e os diretores do Banco Central, eles saem aqui do Comitê e eles estão no Banco Central executando a política monetária. Só cuidado, tá? Quem fixa as diretrizes da política monetária é o Comitê, o Conselho Monetário Nacional, CMN, tá? E ele também tem a atribuição de divulgar o relatório de inflação. São as três principais funções do Copom. É como se o Banco Central, para determinar a meta da taxa SELIC, ele se reunisse nesse comitê aqui que vai ter como principal função isso. Mas depois que ele sai, né, do Comitê de Política Monetária, aí ele tem que executar a política monetária, além de todas as outras atribuições que a gente sabe que o Banco Central, ele tem, tá? Então, taxa SELIC, só para a gente reforçar o conceito, é a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no sistema especial de liquidação e de custódia, o SELIC, para títulos públicos federais, tá? Eu não comentei, mas naquele fluxo, né, onde a gente tem as operações acontecendo no mercado interbancário, instituição financeira A, emprestando com a instituição financeira B, a liquidação dessas operações acontecem no sistema especial de liquidação e custódia, o SELIC, que é uma clearinghouse responsável pela liquidação, pela compensação, pelo pagamento de juros de títulos públicos. É por isso que a taxa, ela se chama SELIC, porque ela é apurada no sistema especial de liquidação e custódia, tá? Perfeito, então. Ela é ajustada dos financiamentos diários no mercado interbancário e apurados no SELIC. Como é que funciona esse processo, então, de divulgação da meta da taxa SELIC? Eu tenho que os membros do Copom, e aí lembrando, tá? Membros do Copom, eu tenho o presidente do Banco Central e os diretores, tá? Então, os mesmos diretores e o mesmo presidente do Banco Central, eles se reúnem de forma ordinária oito vezes ao ano, isso dá um intervalo de aproximadamente a cada 45 dias, e, né, essas reuniões, elas ocorrem em dois dias seguidos. O calendário dessas reuniões, né, que é para determinar a meta da taxa SELIC de um determinado ano é divulgado até o mês de junho do ano anterior, tá? Então, para o ano que vem até junho desse ano, eu já vou ter aqui quando que vai acontecer as reuniões do ano seguinte, porque são reuniões ordinárias, elas já estão programadas. Isso quer dizer que eu não posso ter reuniões que sejam fora desse calendário, eu posso ter. Aí são reuniões extraordinárias, elas devem ser convocadas pelo próprio presidente do comitê, presidente do COPOM, sendo compulsoriamente realizados com um quórum mínimo de quatro diretores mais o presidente do COPOM ou então o seu substituto, tá? Então, vamos lá. Reuniões ordinárias oito vezes ao ano aproximadamente a cada 45 dias. Essas reuniões têm duração de dois dias e ali vai ser determinada a meta da taxa SELIC. O calendário das reuniões é divulgado até o mês de junho do ano anterior. Podem acontecer reuniões extraordinárias que são essas que não estão no calendário, desde que convocadas pelo presidente do COPOM. Elas vão ser realizadas com um quórum mínimo de quatro diretores mais o presidente do COPOM, ou seja, se tiver só dois diretores, não tem como acontecer uma reunião extraordinária. O quórum é de pelo menos quatro diretores e o presidente do COPOM ou o seu substituto. Bom, as reuniões, como eu comentei para vocês, elas acontecem em dois dias seguidos. Geralmente, elas acontecem na terça e na quarta-feira e são divididas em duas sessões. Eu tenho a primeira sessão e a segunda sessão. A primeira geralmente corresponde ao dia de terça-feira e à parte da manhã da quarta-feira, enquanto que a segunda sessão geralmente acontece na tarde da quarta-feira. na primeira sessão, o que acontece aqui? Os membros do COPOM assistem a apresentações técnicas do corpo funcional do Banco Central. Renan, quem que é o corpo funcional do Banco Central? São todos os funcionários do Banco Central, as pessoas que trabalham lá, que passaram por concurso, que tratam da evolução e perspectivas das economias brasileira e mundial, das condições de liquidez e do comportamento dos mercados. Então, aqui a gente tem uma apresentação de estudo, onde vai ser trazido qual que é o panorama da economia doméstica do nosso país, bem como também a economia internacional. Isso tudo vai dar suporte para a decisão que vai ser tomada no dia seguinte, que vai ser a determinação da meta da taxa Selic. Além dos membros do COPOM, participam também da primeira sessão das reuniões ordinárias. Os chefes das seguintes unidades do Banco Central do Brasil. Então, quem são os membros do COPOM? Só para a gente reforçar. Presidente e diretores do Banco Central. No primeiro dia, além desse pessoal aqui, eu ainda tenho alguns funcionários do Banco Central que são chefes de determinadas unidades. Eles também participam aqui dessa primeira reunião. É eles que vão trazer esse estudo, é eles que vão trazer esse panorama da economia. Então, chefes da unidade de departamento de assuntos internacionais, de departamento econômico, de estudos e pesquisas, de operações bancárias e sistemas de pagamentos, de operações de mercado aberto e de reservas internacionais. Então, tem muito a ver aqui com a política monetária e também com o comércio internacional. Aí, na segunda sessão que vai acontecer na tarde da quarta-feira, eu vou ter aqui a discussão da decisão entre os membros. Decisão do quê? da meta da taxa selic. A decisão, ela é tomada com base na avaliação do cenário macroeconômico e os principais riscos associados. Até porque a gente viu, né? Entre as funções aqui do Copom, compete a ele com base em avaliação do cenário macroeconômico e dos riscos associados, definir a meta da taxa selic. Então, vamos lá. Aqui, então, vai ser tomada essa decisão e todos os membros do Copom que estão presentes na reunião vão votar e seus votos são divulgados. Quando eu falo membros do Copom, de novo, né? Quem vai votar? Presidente do Banco Central e diretores do Banco Central que estiverem presentes nessa reunião. Aqui na primeira reunião, eu tive a participação dos chefes das unidades do Banco Central. Na segunda sessão, eu só vou ter aqui o chefe do DPEP, que é o Departamento de Estudo e Pesquisa. Apenas ele vai participar da segunda sessão, só que o detalhe é que ele não tem direito a voto. Ele vai participar da reunião, mas quem vai votar, quem vai tomar a decisão sobre a meta da taxa Selic vai ser o Comitê de Política Monetária que são os diretores do Banco Central e o presidente. E ele vai fazer uma apresentação técnica, tá? O chefe do DPEP. As deliberações do Copom sobre a definição da meta vão se dar por maioria simples de votos proferidos oralmente cabendo ao presidente do comitê o voto de qualidade caso necessário. O que significa esse voto de qualidade? Bom, vamos pensar que a gente tenha em determinada reunião aqui participando oito pessoas. Se quatro votarem pra aumentar e quatro votarem pra não aumentar, aconteceu o empate, não foi? Aí o voto de qualidade, que é o voto de desempate, vai caber ao presidente do conselho. E um outro ponto, tá? É que a decisão vai se dar por maioria simples, não precisa ser unanimidade, tá? Então, se de oito, cinco concordaram pra ter o aumento e três não, maioria simples. E outro ponto também é que esses votos, eles são preferidos oralmente e eles são públicos, tá? A votação, ela não é sigilosa, ou seja, a gente vai saber como cada diretor do Banco Central votou em relação à definição da meta da taxa Selic, tá? Bom, eles então se reúnem nessas reuniões que duram dois dias, primeira e segunda sessão, e eles votam pra definir qual que foi a taxa Selic. A taxa Selic, ela pode cair, pode se manter ou pode subir. A gente pode ter um desses três cenários aqui. Depois que a decisão ela é tomada, é necessário avisar o mercado qual que foi a decisão do comitê, né? Porque o mercado fica muitas vezes inclusive apreensivo pra saber se a gente vai ter aumento, se a gente vai ter redução e isso acaba tendo uma repercussão na mídia muito grande. Então, como é que funciona aqui a divulgação da taxa Selic? A decisão do comitê, ela é divulgada no mesmo dia da decisão por meio de comunicados na internet, ou seja, na quarta-feira, tá? As atas das reuniões do Copom são publicadas no prazo de até quatro dias úteis após a data da realização das reuniões. Então, cuidado, a decisão vai ser divulgada através de um comunicado na internet no mesmo dia, geralmente ali entre depois das cinco horas, depois das seis horas a gente tem qual foi a decisão do comitê. Agora, a ata da reunião ela só vai ficar pronta em até quatro dias úteis após a data da realização das reuniões. Normalmente, as reuniões do Copom, como a gente viu, elas acontecem nas terças e quarta-feiras e a ata ela é divulgada na terça-feira da semana seguinte às oito horas da manhã. Tá? Então, vamos lá para reforçar alguns conceitos aqui, fazendo esse link aqui com a política monetária. O Conselho Monetário Nacional define a meta da inflação. Muito cuidado aqui para não confundir, porque quando a gente fala de meta, a gente pode ter a meta da inflação e a meta da taxa selic. A meta da taxa selic, quem vai determinar é o Comitê de Política Monetária. A meta da inflação é o Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional vai lá, determina a meta da inflação e cabe ao Banco Central, como executor da política monetária, entregar uma inflação que esteja dentro dessa meta que foi definida. Então, se o Conselho determinou aqui que a meta da inflação é 4%, com aquele intervalo que pode chegar, vamos supor que é 1% para mais e 1% para menos. O Banco Central vai ter que atuar na política monetária para entregar uma inflação que esteja dentro desse intervalo aqui. Qual que é o principal instrumento do Banco Central para entregar essa inflação que foi determinada como meta pelo Conselho Monetário Nacional? O principal instrumento de política monetária é a meta da taxa selic decidida pelo COPOM. Até porque eu falei no início da aula, quando a gente tem um aumento dessa taxa, o que isso vai fazer? Eu disse que pode ser não interessante pegar crédito naquele momento porque as demais taxas de juros vão subir e as pessoas vão segurar o consumo. Quando as pessoas deixam de gastar, quando elas deixam de consumir, quando as empresas deixam de investir, a gente tem um cenário onde a gente tem um controle da inflação. Por outro lado, quando a inflação está controlada, eu posso daqui a pouco reduzir essa taxa. Aí o crédito vai ficar mais barato, as pessoas vão poder contrair mais empréstimos, as empresas também vão conseguir fazer mais investimentos, contratar mais funcionários, as pessoas vão consumir mais. Então, por que é importante a definição da meta? Porque ela vai atuar nas condições de liquidez da economia. E isso pode trazer um controle da inflação ou pode estimular a economia. e, eventualmente, pode ser que a gente tenha uma inflação que seja necessário reduzir novamente a taxa. Mas é o principal instrumento do Copom. Só que, se vocês forem lembrar, eu falei que o comitê determina a meta dessa taxa. A taxa é apurada diariamente. E eu ainda falei que o Banco Central vai ter que utilizar os seus instrumentos de política monetária para aproximar a taxa que está sendo apurada diariamente da taxa que foi determinada pelo Copom. Então, olha só. Está aqui. Definida a meta da taxa Selic, vamos supor, então, que o comitê de política monetária foi lá, tomou a decisão e disse que a taxa vai ser de 8%. 8% ao ano. Definida a meta da taxa Selic, o Banco Central vai atuar diariamente por meio de operações de mercado aberto, comprando e vendendo títulos públicos federais, que é um instrumento de política monetária, para manter a taxa próxima do valor definido na reunião. Então, a meta é de 8% ao ano. Vamos supor que eu tenho a instituição financeira A aqui, tenho a instituição financeira B aqui. Elas estão fazendo aqueles empréstimos. Isso em todo o mercado interbancário. E aí, foi calculado que a taxa apurada aqui foi de 8,20%, tal como eu coloquei no exemplo antes. A meta está em 8%. O que foi apurado diariamente é 8,20%. O Banco Central, então, vai ter que atuar para reduzir essa taxa para que ela fique mais próxima da meta que foi determinada pelo Copom. Como é que o Banco Central vai fazer isso? O principal instrumento que ele vai utilizar são as operações de mercado aberto e consiste na compra e venda de títulos públicos. Ele tem outros instrumentos? Tem. Mas esse daqui é o que traz um resultado mais rápido, porque ele vai acontecer em operações que elas têm um prazo determinado de um dia, quando ele utilizar operações compromissadas. Então, como é que vai funcionar? Nesse caso, o Banco Central, ele precisa baixar a taxa. Se ele precisa baixar a taxa, ele tem que colocar mais moeda na economia, porque quando a gente tem algo a mais, o preço daquilo vai diminuir. A gente tem mais de alguma coisa e o seu preço diminui. E o preço do dinheiro é a taxa de juros. Então, a partir do momento que eu coloco mais dinheiro na economia, o preço do dinheiro vai diminuir. Ou seja, a taxa de juros vai diminuir. Então, como é que ele vai colocar mais moeda comprando e vendendo títulos? Se ele comprar títulos, o Banco Central está aqui. Eu tenho uma instituição financeira aqui. Isso fica mais claro quando a gente estuda instrumentos de política monetária. Só para a gente conseguir contextualizar. Eu tenho uma instituição financeira aqui e o Banco Central. O Banco Central vai comprar títulos dessas instituições financeiras. Então, a instituição manda o título público federal e o Banco Central manda dinheiro. Esse dinheiro que estava no Banco Central e não estava disponível para a economia, agora ele vai ficar disponível a instituição financeira vai fazer as suas operações de empréstimo e a gente vai ter mais dinheiro na economia. Isso vai fazer com que a taxa de juros que é cobrada entre as instituições financeiras para empréstimo essa taxa vai reduzir. E a média das operações elas também vão reduzir. Então, se antes estava em 8,20 depois que o Banco Central fez esse papel aqui de comprar os títulos pode ser que a nova taxa aqui ela fique em 8,05%. E agora está mais próximo da meta que foi definida. O contrário também seria verdadeiro. Se a taxa, por exemplo ela estivesse em 7,50% ao ano ela teria que subir para se aproximar da meta que foi definida pelo Copom. Para que o preço de algo suba eu tenho que retirar ele do mercado. Eu tenho que tirar dinheiro da economia. Então, ao invés de comprar títulos o que o Banco Central faria aqui? Ele venderia títulos. ele viria aqui com o seu título público federal venderia ele à instituição financeira e a instituição pagaria mandando dinheiro para o Banco Central. Esse dinheiro sai da economia e agora o dinheiro fica mais caro. Eu tenho um aumento aqui na taxa de juros que vai passar de 7,50% para 7,95% por exemplo. E aí a gente tem as duas taxas mais próximas aqui. Então, determinada a meta da taxa Selic o Banco Central ele vai atuar com operações de mercado aberto quando necessário para aproximar a taxa Selic over da meta da taxa Selic que foi determinada pelo Comitê de Política Monetária. Beleza, tá? Período de silêncio. O período de silêncio ele se estende desde a quarta-feira da semana anterior aquela em que ocorre a reunião ordinária do Copom até o momento da publicação da ata. O que é esse período de silêncio? É quando os diretores do Banco Central e o presidente eles não podem fazer declarações em relação à meta da taxa Selic. Existe esse silêncio para que só depois então que aconteça a definição da meta eles possam falar. Então, durante esse período que é o período de silêncio é vedado aos membros do Copom emitir declarações sobre assuntos do Copom em discursos entrevistas à imprensa e encontros com pessoas que possam ter interesses nessas decisões do Copom incluindo regulados economistas investidores analistas de mercado e empresários. Também é vedado autorizar a divulgação de pronunciamento em que tenha emitido declaração sobre assuntos do Copom mesmo que a declaração tenha sido emitida fora do período do silêncio. Então, durante esse período de silêncio o que é esse período os membros não vão poder dar declarações públicas. Em resumo, é isso. E aqui a gente tem como é que funciona o fluxo dessas reuniões. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui a reunião que vai acontecer na terça e na quarta-feira primeira e segunda sessão e eu vou ter antes disso começando aqui na quarta-feira da semana anterior começa o início do silêncio e ele vai se estender aqui até a terça-feira após a semana da divulgação da meta da taxa selic. Primeira sessão terça e manhã de quarta-feira começa na terça que pega um pedaço da quarta-feira e a segunda sessão é onde a gente tem aqui a decisão que é a avaliação das perspectivas da inflação e lembrem que o chefe do DPEP ele participa aqui e a divulgação da taxa selic são oito reuniões por ano o que dá em média uma reunião acontecendo a cada quarenta e cinco dias. O relatório de inflação vamos lembrar que o comitê de política monetária ele tem três funções definir a meta para a taxa selic definir as orientações e diretrizes estratégicas para a execução da política monetária porque a gente viu que determinada a meta da taxa selic o banco central ele vai ter que executar a política monetária com base nessa decisão que foi tomada pelo comitê e divulgar o relatório de inflação também é uma das funções do Copom em relação a esse relatório aqui eu tenho que ele analisa detalhadamente a conjuntura econômica e financeira do país bem como também apresenta suas projeções para a taxa de inflação então ele vai ser publicado ao fim de cada trimestre civil ao fim aqui de março de junho de setembro de dezembro e ele vai trazer para nós então detalhadamente qual que é a conjuntura econômica e financeira além de trazer também uma projeção de como é que está a taxa de inflação visto que o banco central ele tem que atuar no sentido de fazer o controle da inflação de entregar a inflação dentro da meta que foi definida pelo conselho monetário nacional para a gente encerrar isso daqui e não confundir mais tá conselho monetário nacional determina a meta da taxa selic não né Renan meta da meta de inflação da taxa de inflação tá o copom determina o que a meta da inflação não meta da taxa selic tá e o banco central então ele utiliza como instrumento de política monetária justamente a meta da taxa selic e depois ele vai utilizar de outros instrumentos para fazer o manejo da taxa selic over perfeito é isso